Olá, no ar mais um Registro Geral, o tempo voa e a gestão do professor Marcelo Nobel já chega aos 100 dias. E a gente vai fazer um balanço disso tudo hoje aqui com ele no gabinete do reitor. Professor, tudo bem? E aí, como que você resume essa experiência de 100 dias de gestão da Unicamp? Bom, certamente é uma satisfação chegar aos 100 dias. O começo é sempre difícil. A gente começou aqui até entrar, montar a equipe, ver as questões que estão pendentes, o que precisa organizar. Nós tivemos diversas questões que apareceram naturalmente no dia a dia, várias questões pendentes ali para serem colocadas e debatidas e também uma reorganização e revisão de toda a questão financeira da universidade. Então, tivemos um momento aí bastante árduo nos três primeiros meses, mas agora a situação está se tranquilizando, se normalizando e começamos já a fazer novas ideias, novos projetos e realmente a tocar a gestão de uma maneira efetiva. É, professor, é inevitável a gente entrar na questão de crise. A gente passa por uma crise sem precedentes, a gente pode dizer até perversa. Que medidas mais precisas foram tomadas até agora para a gente tentar contornar esse momento que a gente vive, professor? Bom, certamente temos essa questão que é fundamental, é a nossa principal preocupação hoje. A gente tem batido bastante nessa tecla e isso gera até muita boataria, muita coisa errada. Na verdade, até hoje, por curiosidade, apareceu ali uma notinha no jornal Correio Popular dizendo que a gente não pagaria esse décimo terceiro ou que não pagaria os salários em dia. Isso tudo é mentira, não vai acontecer. A gente está fazendo tudo para que a gente nunca chegue nessa situação. Mas a situação, de fato, é crítica. Nós estamos aí há vários anos com uma situação deficitária. Este ano de 2017 está previsto um déficit da ordem de 250 milhões. O ano que vem está previsto um déficit de 300 milhões. Então, nós temos como obrigação da gestão tomar medidas, às vezes até impopulares, no sentido de garantir que a gente tenha um equilíbrio orçamentário adequado. Que tipo de medidas, professor, até o momento, é que você está pensando aí para os próximos meses, enfim? Bom, em primeiro lugar foi fazer um diagnóstico completo e transparente de todas as ações, de tudo o que estava pensado, prometido, todas as obras em execução. Chegamos nesse diagnóstico, fizemos a priorização, estamos discutindo a priorização com os diretores e com os diretores de órgãos diversos. Estamos revendo contratos para minimizar os custos. Vamos mudar a gestão. Estamos revendo a certificação, revendo várias questões de gratificações. Ou seja, uma revisão completa em vários aspectos da universidade, principalmente na gestão, para otimizar os recursos que o governo do estado repassa para nós. Por outro lado, estamos também ampliando o diálogo com a sociedade, com as empresas públicas, empresas privadas, no sentido de conseguir mais recursos para a Unicamp. E com o governo também. Então, já fui conversar com diversos secretários, com o governador, com o prefeito diversas vezes e vendo perspectivas e parcerias que possam realmente trazer mais recursos para a universidade. Pois é, nessa linha de recursos, enfim, de busca de parcerias, a gente tem a questão da saúde. É bem emblemática, né, professora? A gente tem esse problema do subfinanciamento da área da saúde da Unicamp, e pessoas que chegam até o hospital o tempo todo, enfim, a gente tentando dar conta dessa demanda, né, professora? O que está sendo pensado e está sendo realizado em relação à saúde aqui na universidade? Recentemente foi criada uma diretoria para isso, né? Exato. Criamos aí a diretoria específica da área de saúde para otimizar e equacionar e discutir com os órgãos públicos toda essa questão do subfinanciamento da área de saúde. Temos feito conversas com o governo do estado, essas conversas têm avançado, com a prefeitura, no sentido também de, eventualmente, a gente está negociando aí a possibilidade de ter aí a ação da Unicamp e um novo pronto-socorro que vai abrir na cidade de Campinas, o que faria com que a gente tivesse menos demanda aqui na nossa unidade de pronto-atendimento. Ou seja, várias ações no sentido de otimizar o fluxo de pessoas aqui no nosso hospital, de conseguir um financiamento maior para a área de saúde. E isso tem avançado. É algo que é difícil, que é lento, porque também todos estão em crise financeira. Todos os órgãos, quero dizer, a prefeitura, o governo do estado, a própria universidade. Então, é um processo que a gente está fazendo. E isso é aliado a diversas conversas que a gente tem feito na Câmara de Deputados. Já fui várias vezes na LESP. Então, a gente está fazendo uma movimentação de discussão política, mostrando a importância da área de saúde da Unicamp, que atendemos não só a universidade, mas uma macro região da ordem de 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas. Professor, vamos falar de cotas? A gente, no dia 30 de maio, se eu não me engano, a gente teve um consul, onde foi aprovado o princípio de cotas étnico-raciais para os cursos de graduação. A gente está falando de ensino, está aí para o vestibular começando, inclusive, na próxima semana. Vamos falar um pouco dessa situação das cotas, professor? Como que isso está sendo conduzido? Foi criado um grupo de trabalho agora para a gente estudar um pouco melhor como isso vai se desenvolver aí nos próximos anos? Bom, esse foi um dos assuntos que também nos ocupou bastante nesses primeiros 100 dias. Logo que chegamos, toda essa questão já tinha sido pautada, já havia a discussão, tivemos audiências públicas, uma discussão importante na universidade. E foi feito o primeiro consul que eu tive que coordenar ali, foi colocada essa discussão em pauta. E foi, então, aprovado o princípio das cotas étnico-raciais, um grupo de trabalho para se debruçar nesse assunto, para discutir como seria feito esse princípio e como seria integrado aos outros programas que nós também somos pioneiros, o PAAS, o PROFIS e tantos outros que a gente aqui tem. E esse grupo de trabalho eu tenho acompanhado, vem trabalhando firmemente, todas as semanas se reúne e já estão bem avançados numa proposta que eu tenho certeza que vai trazer aí uma novidade interessante para a Unicamp, vai ser realmente um critério de acesso muito interessante, inovador, no âmbito e no cenário nacional e internacional. Então, esse grupo está trabalhando, ao mesmo tempo nós estamos estudando como criar aí um escritório, um órgão referente à questão da diversidade, das ações afirmativas, da inclusão social. Estamos vendo os modelos que existem no país para criar algo também inovador, diferente e que possa atender os anseios da nossa comunidade e da sociedade de uma maneira geral. Então, eu considero um avanço importante, interessante e é algo que a Unicamp, mais uma vez, está mostrando a sua força. E é um desafio, né, professor? Você manter a excelência em ensino, pesquisa e extensão num cenário como esse que a gente enfrenta hoje, né? É realmente um desafio, né, professor? Essa é a nossa principal preocupação, fazer uma inclusão social, uma inclusão étnico-racial que mantém a excelência, mantém a nossa qualidade sempre na frente. Então, nós somos protagonistas no cenário da educação superior e temos plenas condições de criar algo diferente, algo novo e que seja realmente inovador. E a sociedade cobra isso, né, professor? A gente tem essa questão até da autonomia universitária sendo questionada hoje. Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Sim, temos essa situação bastante delicada no país hoje a questão da autonomia é questionada, a questão da universidade pública e gratuita está sendo questionada também e a nossa maneira de entender essa questão é mostrar a força da universidade pública. Eu costumo dizer sempre isso, que é nós teríamos que mostrar para o país, para a sociedade o que seria do país e o que seria do futuro para os nossos filhos, para os nossos netos se uma universidade como essa deixasse de existir. Então, a força que a universidade tem no sentido de formar recursos humanos qualificados de fazer pesquisa de ponta, de fazer o atendimento na área de saúde a extensão, a cultura, tudo o que isso representa e ela só vai acontecer em uma universidade pública forte, de qualidade, gratuita e autônoma. Então, são esses valores que a gente precisa defender, precisa mostrar e nesse aspecto, é claro, a comunicação é um aspecto fundamental. E como resultado dessas ações, está aí o ranking que apareceu semana passada que mostra realmente que a gente está indo pelo bom caminho, primeiro lugar na América Latina e certamente é algo que nós precisamos aproveitar o momento, valorizar, mostrar para a sociedade a importância de uma universidade como a nossa. É claro que é um resultado de muitos anos de trabalho da própria universidade. Neste caso específico, o fato do primeiro lugar, a diferença com a USP é realmente pequena, mas ela é devida principalmente, na minha opinião, a agência de inovação, a Inova, que foi criada há 14 anos atrás e a principal pontuação que nos diferenciou foi realmente a interação com o setor produtivo, a formação de startups, a colaboração com empresas e também o impacto das nossas publicações. Então, é um resultado de um trabalho que vem sendo realizado ao longo dos anos pela universidade como um todo, mas mostra também com muita clareza que não só nós, a USP, a UNESP, todas as universidades públicas estão aí em primeiro lugar nos rankings, que são realmente, você comenta aí primeiro, segundo, décimo, é igual, porque nós temos milhares de universidades por aí. E a gente está aí nos primeiros lugares, é fundamental que a sociedade reconheça o valor das universidades públicas, que elas são um bem inestimável para o nosso estado, para a nossa cidade, para o nosso país. Ok. Professor, nós estamos chegando ao fim da entrevista, você quer deixar um recado específico para o pessoal aqui da Unicamp, para o público que está nos assistindo, né? Afinal de contas, essa entrevista, ela vai para toda a sociedade, né? Pensando nessa valorização da universidade e manter essa liderança em tempos difíceis, né? Que nós estamos enfrentando. Eu queria dizer que a gente aí está preocupado com a questão financeira, orçamentária, naturalmente. Estamos trabalhando arduamente para, por um lado, otimizar e melhorar os gastos, por outro lado, conseguir mais recursos. Eu tenho me movimentado, discutido, participado de diversas conversas, diversas reuniões, no sentido de mostrar a importância da universidade pública, que é também papel do reitor. Tenho discutido na comunidade essas diversas situações que a gente vai ter que enfrentar, mas certamente aliado a uma série de outros programas que estão começando a aparecer. Nós estamos aí criando, por exemplo, a Cátedra de Refugiados, que é algo inovador, diferente também, que vai ser muito importante para a universidade. Estamos criando o Grupo Incluir para discutir as questões de inclusão de pessoas com deficiência. Estamos criando o Instituto de Estudos Avançados para colocar questões que estão aí no mais avançado das discussões da sociedade. Ou seja, estamos fazendo uma série de programas também pensados já e discutidos no nosso programa de gestão, que certamente farão que essa trajetória da Unicamp de sucesso continue assim por muitos e muitos anos. E sempre com transparência, né, professor? Porque uma das marcas do teu programa de gestão, inclusive, é manter essa transparência das informações. Tem razão. Temos trabalhado na produção e na montagem do portal da transparência. Estamos já atuando com transparência no sentido das finanças. Estamos mostrando todos os dados, todo o que está em obras. Está tudo sendo discutido com absoluta transparência com todos os setores da comunidade e da sociedade. E é certamente nesse aspecto que queremos trabalhar e seguir para manter a universidade pública forte. Ok. Professor, muito obrigada pela entrevista. A gente deseja sorte nessa empreitada, que continue caminhando desta forma e até o próximo RG. Tchau, tchau.